Pois então pessoal, esse aqui é um 1721, ano 2001, 2001, é um carrinho com três portas, tá? Ele tem em 33 lugares no documento, um carro com baixa quilometragem, nunca andou em terra, tá? Bem conservado, bem original, é um 1721, motor 366, carro seria Caio Apache VIP, carro bom de lata, bom de pneu, É um carro que ainda estava no transporte coletivo, aqui está a parte traseira, lateral direita, tá? Pai Nel Quilometragem 165 mil quilômetros Preciso confirmar se está original Eu acho muito pouco Mas pelo que esse carro fazia Linha muito pequena Eu não duvido que Que seja original não Carro com acessibilidade Tem aqui esse elevador Que eu não sei se funciona Parte do teto Tudo certinho Carrinho andador silencioso E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí